Agora você vai conferir Corsel do Bossa Corsel do Bossa Força, qualidade Se for magrinho eu me amarro no pique que eu faço mal Corsel do Bossa Corsel do Bossa Corsel do Bossa Morro da Pumaça Santa Catarina Aqui é pau e não graveto Corsel do Bossa Corcel do Bossa Corsel do Bossa DJ Rodrigo Campos Festo Eu sou o mestre do Bossa Corsel do Bossa Ela, 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 ela esquece perder Nos barracos da favela De barulho de pancadão Você é suca mulherada Você é suca mulherada Tô com o copão na mão, ela dança no barraco Ela senta no barraco, ela quita no barraco Tô com o copão na mão, ela dança no barraco Ela senta no barraco, ela senta no barraco Tenta, tenta no barraco Tô com o copão na mão, ela dança no barraco Samosinha do Instagram, que é bruxaria anormal Eu sou o mestre dos mal Senta que tá legal, tá 17 do mal Senta que tá legal, vai Senta que tá legal, tá 17 do mal Tá 17 do mal, tá 17 do mal Eu sou o mestre dos mal Corseldo Bosa, Morro da Pumaça, Santa Catarina Eu sou o mestre dos mal Você é suco a mulherada Tô com o copão na mão, ela dança no barraco Você é suco a mulherada Tô com o copão na mão, ela dança no barraco Ela senta no barraco, ela senta no barraco Você é suco a mulherada Por céu do Bosa Eu sou o mestre dos mal Senta que tá legal, tá 17 do mal Senta que tá legal, vai Senta que tá legal, tá 17 do mal Tá 17 do mal Tá 17 do mal Tá 17 do mal Bota duas mãos no botão Bate faz a posição Joga o cabelo pro cara Que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara Que tu tá na intenção Vai do seguinte Corcel do Bosa Entendendo nada Então para de palhaçada Tu não quer me namorar Mas quer pagar de namorada Não entendo nada Então para de palhaçada Tu não quer me namorar Mas quer pagar de namorada Não entendo nada Então para de palhaçada Tu não quer me namorar Quer pagar de namorada E a oitenta e praga Falou soltando com a moda DJ, DJ Braga Conta do ar, com no portão Bate, faz a posição Joga o cabelo, cara Que o tô tá na intenção Joga o cabelo, cara Que o tô tá na intenção Faz o seguinte DJ Rodrigo Campos Aqui é pau E não graveto Para de palhaçada Tu não quer me namorar Mas quer pagar de namorada Então para de palhaçada Tu não quer me namorar Mas quer pagar de namorada Se é oitenta e praga Falou soltando com a moda DJ, DJ Braga Conta do ar, com no portão Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Mas pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Mas se trata garota Sai da minha bota Rasgou minha sopa Quas queimou 12 molas E eu tava de boa Cheia de história Corcel do Bosa Morro da Pumaça Santa Catarina Mas se trata garota Sai da minha bota Rasgou minha sopa Queimou 12 molas E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Mas se trata garota Sai da minha bota E agora chora, 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 chora Queimou 12 molas E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora E agora chora, chora, chora E agora chora, chora, chora Dan Nami 6 Minha casa não tem peso, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, cê acorda o prédio Na hora da foda, nas foda até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas Corseldo Bosa, aqui é pau e não graveto Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doce morra, que eu tava de boa Dia de história, agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doce morra, que eu tava de boa Cheia de história, agora chora, cheia de história Se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doce morra, que eu tava de boa Cheia de história, agora chora, chora, chora Queimou doce morra, que eu tava de boa Qualidade e porrata Porrata O DJ Rodrigo Campos que balança os paredões Papalança, lança os papalança, lança os paredões TORCEL DO BOSSA Restante lá Tinha até vontade de chorar De ver tudo o que nós passou Fala aí, parceiro, maluqueiro Bom e sucedor Quadros me chamou de faca Quadros me deixou pra trás Os quadros quebraram a cara Ao ver que eu sou capaz É que esse ano Sei que tudo vai mudar Os meus manos Corto nos dedos e fechar Joga o chão, mãe pro alto Deixa eles falar Enquanto pra família eu vou comemorar Que eu já chorei demais Agora o foguete que vai chorar na estrada Dertino é Guarujá É muita fé no pai Deus é pai E não padrasto Ele não falhará E nunca falhará Que eu já chorei demais Agora o foguete que vai chorar na estrada Dertino é Guarujá É muita fé no pai Deus é pai E não padrasto Ele não falha E nunca falhará E nunca falhará E nunca falhará E nunca falhará Dá até vontade de chorar De ver tudo que nós passou Falar em parceiro, maluqueiro Bom e suspeito Quantos me chamou de face Quantos me deixou pra trás Quantos quebraram a cara A vez que eu sou capeta é que esse ano Sei que tudo vai mudar Meus mano Corto nos dedos e fechar Jogar o champanhe pro alto Deixa eles falar Enquanto pra família eu vou comemorar Que eu já chorei demais Agora o foguete que vai chorar na estrada Corcel do Bosa Aqui é pau E não graveto Eu já chorei demais Agora o foguete que vai chorar na estrada De gira é carujá Prego e café no pai José Maio e não padrão Ele não falha E nunca falhará 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 Eu DJ Rodrigo Campos Que balança os paredões Papalança os papalança os papalança os paredões Corcel do Bosa Morro da Pumaça Santa Catarina Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me renda Me faz sentir calafrio Toma as estações Trancete a brisa do vento E suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer Lá que me cavateu a gente ficou Eu moro na favela e lá na zona sul É aí que favela que se apaixona A praça fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando vou lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Corsel do bossa Sou DJ Rodrigo Campos que balança os paredões Taca lenta 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 os paredões Foram feitos minutos pra conhecer A câmica bateu e a gente ficou Eu moro na favela e lá em zona sul É aí que o favelado se apaixonou Abraçado na mental que falta em mim Vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Quinto tempo de vergonha Deixando a conta do pé Ah, normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher, que me deixou na tua casa Ah, normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Quero encosto no bailão Trouxe um moldo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança A chorrada vai rolar Aí, vamos entrar na modelão Nossa, pura De burra aqui na cintura Traficando a noite inteira O menor que tá quebrado Ele não tão de brincadeira Esquebrada, sarra, né? Logo fuzil na bandoleira E o ciclobe, sarra, né? Logo fuzil na bandoleira Espirro, espirro, espirro Corcel do Bosa A chorrada vai rolar Espirro, 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 lança A chorrada vai rolar O menor é o fim de prosa Espirro, 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 lança A chorrada vai rolar O menor que tá quebrado O menor que tá quebrado Ele não tão de brincadeira Os quebrada, sarra, dela O fuzil na bandoleira 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 Espirro, espirro, lança E aí, DG Rodrigo, cá! A chorrada vai rolar Corcel do Bosa, Morro da Pumaça, Santa Catarina Na minha casa tomou uma bala, em cima anda com uma pelada Me enchendo meu corpo de maca de batalha Eu peguei verde, peguei lança, xereca que já me lança Hidromas a jipar, pronta pro verigufar Vou passar a cabecinha das xerequinha dela Mas antes vou avisar que eu não vou te perdoar Corcel do Bosa Corcel do Bosa, Corcorro da Pumaça, xereca que já me lança DJ Rodrigo Campos É uma parrada Corcel do Bossa Qualidade e porrata Meu amigo Campos Que balança os paredões Pá balanços, palanços Pá balanços, palanços Paredões Oh baby Teu cheiro tá grudado No meu cobertor Tu não me sai da mente Não Pronta aqui no meu barraco Pra gente fazer a Corcel do Bossa Tô gostoso Tu olha bandido Dizendo não para, não para Tô jamento Tu olha manhoso Pedindo pra mim Da tua pata, da tua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca E chamar de sapada Espelado Nós dois suados É puxão de cabelo É pato na raba DJ Rodrigo Campos DJ Rodrigo Campos Corcel do Bossa Corcel do Bossa Morro da Fumaça Santa Catarina Lá no camarote Eu tô bebendo A vontade Lá no camarote Eu tô bebendo A vontade Traz a maquininha Traz a maquininha Que hoje eu peço O xereca Traz a maquininha Que hoje eu peço O xereca Lá no camarote Eu tô bebendo A vontade Lá no camarote Eu tô bebendo A vontade Traz a maquininha Que hoje eu peço O xereca Traz a maquininha Que hoje eu peço O xereca Traz a maquininha Que hoje eu peço O xereca O xereca Traz a maquininha Traz a maquininha O xereca Traz a maquininha Que hoje eu peço O xereca Traz a maquininha Que hoje eu peço O xereca Traz a maquininha Que hoje eu peço O xereca Traz a maquininha Que hoje eu peço O xereca Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo O que é isso amor? Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz e toma, 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 toma DJ Rodrigo Campos O que é isso amor? É uma porrada Coloca bem devagarinho, garota Bate a bunda forte no zagueiro Moça, te coloca bem devagarinho, garota Bate a bunda forte no zagueiro Moça, te coloca bem devagarinho, garota Bate a bunda forte no zagueiro Moça, te coloca bem devagarinho, garota Bate a bunda forte no zagueiro Vai, vamo lá 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 Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vai Vamo lá Tô pensando, tá? Corcel do Bossa Aqui é pau E não graveto Vai, vamo lá Vai, vamo lá, vamo lá Vai, vamo lá, vamo lá Corcel do Bossa Aquele ritmo Vai, vamo lá Vai, vamo lá Atenção Vai, vamo lá Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí DJ E aí 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 E que tal a truta Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Corseldo Bosa Aqui é pau E não graveto Questemando no feriado Queiam a gente do teu lado egra desabonhado Aquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo E será que se�ando Aqui é mago O feriado Queiam a gente do teu lado Que é a gente do teu lado Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Sou DJ, eu vivo como que balança os paredões Papalãs, balanços, papalãs, balanços, paredões Tá, entendi Três da manhã me chamando Sei, fala aí, só não precisa falar, eu te amo Quando a gente tava junto, você só vacilava E agora tá ligando essa hora pra dizer que me amava Amava porra nenhuma, deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma, pode falar Tu só lembra de mim Corcel do Bossa Amava porra nenhuma, deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma, pode falar Tu só lembra de mim quando tu quer Amava porra nenhuma Porra nenhuma Amava porra nenhuma Só mentirosa Me enxer de gracinha Querendo me enganar Saudade porra nenhuma Deixa de história Mandar mensagenzinha querendo me encontrar Amava porra nenhuma Puta que me pariu Sua amiga Fácil me viu Tava de bloc, a cansa dela quase caiu Ela quis pagar um boc WTF, fala que tu nem me viu Fala que nós é terror do Rio Olha com quem você anda Só se lembra que você não me manda Corcel do Bossa Morro da Pumaça Santa Catarina Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim quando tu quer transar Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Só lembra de mim quando tu quer Eu sou lembra de mim quando tu quer Música Eu sou lembra de mim quando tu quer Ganou porra nenhuma Talas, 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 talas Talas, 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 talas Talas, 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 talas Af söz Amava porra nenhuma Música Corcel do Borja O barraco tá balançando Com barulho saliente Pode viver com a piranha Que o papai é chapa quente Olha só fica de quatro É catucada envolvente Olha o barulho, olha o barulho da cama Matalha tua safada Mas que coisa absurda Matalha tua safada Mas que coisa absurda Quebrou a cama da veia Cê tá todo pula Pula, 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 pula Cê tá todo pula Pula, 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 pula Todo pula, 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 pula Todo pula, 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 pula Sou DJ Rodrigo Campos Que balança os paredões Corcel do Bosa, Morro da Pumaça, Santa Catarina O Barraco tá balançando pro barulho saliente Pode viver com a piranha que o papai é chapa peste Olha só, fica de quatro, é catucada envolvente Olha o barulho da cama, Hank Mata-lhe a tua safada, mas que coisa absurda Mata-lhe a tua safada, mas que coisa absurda Quebrou a cama da véia, cê traga Corcel do Bosa Sou DJ, eu ativo, provis que balança os paredões Tá balançando, tá balançando, tá balançando os paredões Faz um dia que ela não sai Agora que terminou, ninguém te segura mais Felicidade é ser livre, independência é liberdade E ela só quer paz, e ela só quer paz Uh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Uh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Na, 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 na Corcel do Bosa DJ Rodrigo Campos Faz um dia que ela não sai Agora que terminou, ninguém te segura mais Felicidade é ser livre, independência é liberdade E ela só quer paz, e ela só quer paz Uh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Uh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Aqui é pau e não graveto Um, novinha, eu quero te ver contente Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Quando você me toca no ar e pia pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço E quem é o Rodrigo Campos é uma porrada? Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? A gente tá enganando quem? Tudo fora do normal No momento a gente tá enganando quem? Tô aqui doer, no caso eu Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço E eu sair Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço E eu sair Gostei de você, antes de beijar Depois que beijei, comecei a amar O som da sua voz, a canção de mim lá Se eu tô no seu colo, o mundo pode acampar O GORCEL DO BOSSA Logo eu que achava que não existia Mão da vida, você vem quebrando Para de mar Arrumado, bagunçado, bagunçando Arrumado, agora que eu apaixonei Se virar Sabe eu Sou o seu Coração afora da carazinha Sabe eu Sou o seu E eu vi no seu jeito A dar a dia Tá rodada, só me ama Só me ama, fala nada Me ganhou na calada Fala nada, só me ama Só me ama, fala nada Me ganhou na calada Aqui é pau E não Graveto Gostei de você Antes de beijar Depois de beijar Não me enchei a amar O som da sua voz, a canção de mim lá Se eu tô no seu colo, o mundo pode acabar Logo eu que achava que não existia Mão da vida, você vem quebrando Para de mar Arrumado, bagunçado, bagunçando Sabe eu Sou o seu Eu vi no seu jeito Caladinha Sabe eu Sou o seu Coração baixo fora da carazinha Sabe eu Sou o seu Eu vi no seu jeito Caladinha Sabe eu, sou o seu, coração bate fora da casinha Sabe eu, sou o seu, eu viro no seu jeito caladinha Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Fala nada, só me ama, só me ama, só me ama, só me ama Corseldo Bosa, Morro da Fumaça, Santa Catarina Nosso som é você, você vai gostar O canceiro tá com o mundo e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de lá dano que eu te ensino Fala comigo pra valer Só eu e você Se jogando assim pra mim, se jogando pra si Vamos juntos, já negar O desejo vai formar Se jogando assim pra mim, se jogando pra si Vamos juntos, já negar O desejo vai formar O desejo vai formar O desejo vai formar O desejo vai formar Se o senhor é mocinho, você vai gostar O desejo tá rolando e não pode parar Festa na rosa é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cedendo e sim comigo Vem de lá de ver te ensino Vem comigo, cavaleiro Só eu e você Ele veio pra mim Se jogando por si Vamos juntos Já me nega O vizinho vai combar O corcel do borsa Você joga assim pra mim Se jogando por si Vamos juntos Já me nega O vizinho vai combar Você vai dançar assim pra mim Se jogando por si Vamos juntos Já me nega O vizinho vai combar Vamos juntos O vizinho vai comba O vizinho vai combar Aquele dia não parecia ser verdade, hein? Corseldo Bossa Aquele abraço apertado, suspiro forçado, então era saudade de alguém Tinha que ser logo eu A pessoa que mais te entendeu Quando se largou dele sofreu Quem fez curativo em você foi eu Tinha que ser logo eu Escolhiu pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não me ama, Alicia Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponto pra ele voltar Eu só fiz o amor dele aumentar as defes Meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz papel de dupleta Eu acho que é de melhor atriz Pra você Tinha um plano em vista E aí Car� ouvir o que eu faço Tinha que ser logo eu A pessoa que mais se entendeu Quando se largou dele sofreu Quem fez curativo em você foi eu Tinha que ser logo eu Escolheu pra cair na batilha Logo eu Te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz o amor dele aumentar as refeições Meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz papel de número de secreto Meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz o amor dele aumentar as refeições Meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz papel de dupleta Eu gosto de melhor atriz Você fez meu coração de isca Corcel do Bosa Aqui é pau e não graveto Você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Corcel do Bosa Eu descobri seu verdadeiro Instagram E me sofoco com aquele outro gargão Brincou comigo e me deve explicar Se eu não, fala comigo, bebê, fala comigo Eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Vai dar de moça, mas agora o proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Vai dar de moça, mas agora o proibido Corcel do Bosa Morro da Fumaça Santa Catarina É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por tanto tempo que eu vivo É, eu descobri seu verdadeiro Instagram E me sofoco com aquele outro gargão Brincou comigo e me deve explicar Se eu não, fala comigo, bebê, fala comigo E me configurei Eu ou lei, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Vai dar de moça, mas agora o proibido Fala comigo, bebê, fala comigo E eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo E me majorsão, mas agora o proibido DJ Rodrigo Campos E pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Escuta que suas amigas só querem amar no sigilo Olha tua troca da noite de farra pra dormir comigo, comigo Se enferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda E pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Escuta que suas amigas só querem me amar no sigilo Olha tua troca da noite de farra pra dormir comigo, comigo Vai lá, safadão, se enferrou Se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a língua Corceldo Bossa, aqui é pau e não grave Vai diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, passo a língua, passo a boca E vou passar a vida Corcel do Borja, Morro da Pumaça, Santa Catarina É injusto, Saúl se apaixonar, Saúl se entregar E o outro pão da vada e troca É injusto, Saúl dos dois querer, Saúl se envolver E o outro nem se quer, se importa Eu tô amando sozinho A boca que eu vejo parece que tem espios Eu cansei De gostar de alguém que não tá nem aí pra mim Eu cansei De ser trocado por uma garrafa de gin Eu cansei De ir pra cama com alguém que não me merece Eu cansei De entregar meu amor pra uma viriguete É injusto, Saúl se apaixonar, Saúl se entregar E o outro pão da vada e troca É injusto, Saúl se apaixonar, Saúl se entregar Só um dos dois querer, Saúl se envolver Eu cansei De ir pra cama com alguém que não me merece Eu cansei Eu cansei Eu cansei De gostar de alguém que não tá nem aí pra mim Eu cansei De ser trocado por uma garrafa de gin Eu cansei De ir pra cama com alguém que não me merece Eu cansei De entregar meu amor pra uma viriguete Encerra e sai a rodada falando de amor Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mambo pensou que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Vem aquecendo o meu cobertor E acha que eu vou dizer não? Na 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 O GORCEL DO BOZA Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Mário Fernandes O GORCEL DO BOZA E acha que eu vou dizer não? Eu vou dizer não 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 no meu JORCEL DO BOZA O GORCEL DO BOZA De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama E vem quebrar a minha cama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Qualidade e porrata Porrata Em nome de Top R Cê é pegada de roqueiro E o pedaço de pecado De corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado E falar no ouvido que você é o mais bonito Um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz isso Faqueiro, feliz, verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Corcel do Borja, Morro da Pumaça, Santa Catarina A voz Meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado E falar no ouvido que você é o mais bonito Um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz isso Faqueiro, feliz, verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu DJ Rodrigo Campos Cê é pegada de vaqueiro O João Gomes tá na voz Alô, Dandã, essa candidata é nossa, meu irmão Pegada de vaqueiro Corceldo Bosa Aqui é pau e não graveto A cara do que a cara é um pau criminoso Ela é da zona sua, sou criado todo Ela fala que me ama, mas não me engana Vagabundo nato, não se apaixona Mas se vola, se é o bicho Pode fulgar comigo, quando fulgar contigo O João tá feliz, que ela gosta de bandido Né, bicho é envolvido Que patricinha toda Que entra no carro, bicho, agora vamo dar o tiro Bebe ela no salto, pela do Rio Tudio Pega a visão, como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na parte dele Os que permanecem essa tranquilidade na comunidade Essa lili dos amigos que estão privados Saudade, bati no meu peito dos criados que não estão mais aqui Aqui, tô na parte dele Que permanecem essa tranquilidade na comunidade Essa lili dos amigos que estão privados Saudade, bati no meu peito dos criados que não estão mais aqui Aqui Bem assim Diferenciado, eu tô muito avançado Elas sentem o fire e querem entrar na minha santa fé Eles ficam puto, né? Vou fazer o que, né? Fico na minha vida na fé Que foguete nada Nós se incomoda Favelado, chique e pilhão nas gada E quadro na brinde os caninha a boca Sempre perguntar se no carro tem droga Onde revistar depois todo fã A calma de gado vai arrumar nada Me libera logo, quero ir nas gada E a vida é muito tensa, a varagem é voada Eu já tô atrasado, faz festa privada Então deixa Deixa o treinar o passar Carapá, viveridos Que permanecem essa tranquilidade na comunidade Uh, uh, uh Essa lili dos amigos que estão privados Corcelto Morsa Saudade bate no meu pingo Deus cria que nós estamos aqui Aqui Tá fumando e trajado O bale tá lotado O cabelo tá na regla Nós a cara do quadro Pegar o volante A vida dele do meu lar Mas eu não sentia É me demasiado Comparado Perguntar quem é o pretinho Eu não entrando E onde vem tanto din-din Querem saber Que artista hoje é vagabundo Não vai dizer Pesquisa meu nome no rato Manda e trajado Tchau, 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 tchau Hoje é a cara do crime Quando senta não se esquece Prosperidade Eu sei que a chumbada vem cedo Hoje nós faz dinheiro na página Se permanece essa tranquilidade na comunidade Uh, uh, uh Peça a lili dos amigos que estão privados Saúde Saudade Bati no meu pedido Dos cria que não estão rosa Aqui Aqui Alvo de invejos Eu sonhei das tuas amigas Mostrei na prática como se faz Dei a volta por cima Me lembro de todos que irão de mim quando eu comecei É o mesmo que quer meu lugar do fluido que eu conquistei É, é, é Bequilo de ouro no meu pescoço Beleza, me dá vinho com um batom de couro Meus dois criam também mais de morro Fora da lei É, é, é Se não tem problema então deixa o trem caro passar O Corcel do bossa Que o papo domando é um só Lá não vai recuar Lá não vai recuar por quem Tá na parte dele Que permanece essa Com felidade na comunidade Uh, 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 uh Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade Bati no meu pedido dos cria que não estão mais aqui Aqui Corcel do bossa Morro da fumaça Santa Catarina Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer acabou Tem mais de meses que eu não te chamo de amor Apague nossas vozes da lixeira Rasguei os bilhetinhos que você deixou na geladeira Demorou mas te esqueci até que enfim Eu te arranquei de ir Eu te arranquei de ir Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não o coração ativa Se aperta no beijo Eu ligo Pra Maiara e Maraísa Oh, Maraísa 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 Da roça pra cidade Levanta o piseiro Levanta o piseiro pro mundo É assim que funciona né gente DJ Rodrigo Campos Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer acabou Tem mais de um mês que eu não te chamo de amor Apaguei nossas fotos na lixeira Rasguei os bilhetinhos que você deixou na geladeira Demorou mas te esqueci até que enfim Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não o coração ativa Tô zero saudade deai Se não o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Tô zero vontade de te ver Se apertar o verde eu volto pra sua vida Torcel do Bossa, aqui é pau e não graveto Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de babaloo vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel nele ainda hoje Dá tempo, aperta o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de babalo vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Olha, não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar miganilha ainda hoje, dá tempo Aperte o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje É uma porrada Se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Apera que faz amor comigo só hoje Tô doidinho pra ela fazer um amor comigo hoje E se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje E se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Só hoje, hein, só hoje Valeu, safadão